Agora é doutor Brino 55123 pra vocês Rondônia merece mais é 55123 pra vocês Pra deputado estadual vem aqui eu vou te ensinar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar Agora é doutor Brino pra Rondônia melhorar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar Agora é doutor Brino pra Rondônia melhorar Aê Rondônia, agora é doutor Brino 55123 Agora é doutor Brino 55123 pra vocês Rondônia merece mais é 55123 pra vocês Pra deputado estadual vem aqui eu vou te ensinar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar Agora é doutor Brino pra Rondônia melhorar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar 55123 digitar e confirmar Agora é doutor Brino pra Rondônia melhorar Aê Rondônia, agora é doutor Brino 55123 55123 digitar e confirmar 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 55123 digitar e confirmar